Eu sou a Maura, eu sou aluna do quinto ano de Arquitetura e Urbanismo. Eu estou desenvolvendo um projeto de uma escola montessoriana de educação infantil, que eu vou desenvolver a pesquisa para o meu trabalho de conclusão. Eu sempre quis fazer uma escola, acho que a arquitetura tem uma função social. Nada mais social do que a escola. E a minha escola, eu quero que ela envolva toda a comunidade. Já o método Montessori, que foi escolhido, foi porque ele dá autonomia para as crianças. Desde sempre, ele quer que a criança aprenda por si só. Ela só é guiada. E isso vai influenciar na arquitetura, vai influenciar nas formas, nas texturas. Eu quero que essa escola seja uma escola pública, porque eu acho que há uma carência muito grande. E é possível ter uma escola que não tenha tantos custos na construção e que estabeleça um método de qualidade para todos.